Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal Titio Titio ficou aí bastante tempo ausente, mas vocês já sabiam disso, quem acompanha sabe que Titio tá jogando bastante Warzone aí, tem me divertido muito mas Titio resolveu fazer esse videozinho aqui, de quem? Camaradinha Miséra, Miséra jogando de Comet, Tier 7 da linha média aí dos britânicos é um tanquinho que eu confesso que pulei, mas Miséra fez um bom jogo aqui, fez um excelente damage o jogo é um pouco enjoativo, porque eu estive até conversando com ele antes disso porque o Comet é um tanquinho que tem o que? o damage muito baixo, tem um reload bacana, mas o Miséra ficou aproveitando aqui esse cover muito bem e diga-se de passagem, o que eu estive conversando com ele foi o que? essa partida do RNG foi muito a favor do Miséra, porque a torre do Comet não é uma torre nada, nada, nada confiável isso aqui, 101mm, então você vai ter aqui alguma coisa de damage alguma coisa de block, damage nessas pontas e é lógico que vai ter aqui o mantelete, que vai ter uma armadurazinha ainda espaçada eu acho até que o tanque GG tá bugado, a não ser que a armadura espaçada seja a mesma coisa que a da torre mas cara, ele deu muito bounce com a torre desse tanque e isso aí não é uma coisa muito comum de se acontecer o Comet, lembrando aí que ele é o sucessor do Cromwell o Cromwell é um tanque que eu acho que tem uma jogabilidade bem diferente da do Comet o Comet na questão do gun handling vai ser muito melhor do que o Cromwell, tá? e o Cromwell vai tá vencendo o que? na mobilidade, mas parece um médium, né? um caçador de leves, né? vamos dizer assim, o Cromwell no seu tier 6 mas o Comet aqui, não, ele muda um pouco o perfil do jogo você vê aí agora o T37, certão um tirinho de AP no Miséra então, você vê aí que os bounces que ele vai dar nessa partida vão ser golpes de sorte pra RNG, dizendo continua aí Miséra que tá tudo beleza mas, é o que eu falei pra ele, quando você tem HP, você pode trocar se ele perdesse muito HP, lógico que ele não ia ficar continuando nessa partida aí como ele continuou boa parte dela e falando um pouquinho de titio aqui, pessoal esse mês eu já tinha avisado não sei como vai ser a questão do canal, de tá trazendo vídeo eu não tô com vontade de fazer vídeo de Warzone pra colocar no canal acho que meu canal tem muito a ver com World of Tanks nem todo mundo curte então, eu vou continuar postando ali algumas coisinhas aqui outras ali no Facebook até mesmo porque eu tô só afim de jogar, cara eu tenho ficado muito em casa, essa quarentena tá um pé no saco não tô podendo trabalhar, fica em casa muita coisa pra fazer, muita coisinha problema doméstico, tá ligado? então, eu acho que muita gente tá passando por isso e eu simplesmente tô num momento que eu quero relaxar, cara eu não quero ter preocupação, não quero ter obrigação tô fazendo esse vídeo aqui justamente pra dar uma justificativa pra vocês também tava devendo um vídeo do Miséra no canal essa aqui, ele vai tá pegando a 3 marca dele com muita excelência, se é que você pode dizer assim porque foi sim um jogo bacana muito damage pra um tier 7 e no mais, cara é isso aí, eu espero que vocês estejam bem aí vocês, a família de vocês estejam se cuidando estejam mantendo aí a quarentena que é uma coisa importante nesse momento e falando do game cara, tá rolando o front line eu não joguei o front line eu tô planejando pegar aí um dos tier 9 esse ano, mas não agora porque eu tô vidradaço no outro game você vê aí que agora Miséra tá arriscando bastante o que? o HP dele você vê que muita gente ali já morreu ali do lado mas ele fica aqui nesse golpezinho de sorte e ele tá fazendo isso com o Comet porque é o Comet porque se fosse o Cromwell, cara o tempo de mira pra fechar a mira do Cromwell com certeza o Miséra não estaria fazendo isso não, não é nem o tempo de mira a dispersão, né do Cromwell e o tempo de mira é o mesmo dos dois mas como eu falei a dispersão e movimento do Comet é melhor a dispersão do tanque é melhor e continua desse jeitinho aí é e o game vai seguindo Miséra já tá 3.500 o domínio de mapa ali naquela ponta ali você vê que o time dele deu um iolo completo por ali e na linha B o time do Miséra parou o Miséra fez esse avanço aí acho que foi um dos erros dele não era pra ter ido por aí ele deveria ter aproveitado e ter voltado eu particularmente teria feito isso mas calhou que o Miséra fez o que deu a volta aqui pelo meio eu teria subido a ilhazinha justamente da onde ele tá e talvez ter feito ali o que aquele Cromwell fez e o Miséra agora você vê aí atirando em movimento com a beira aberta porra aí o Miséra tá querendo demais né e ficaram o que agora somente dois inimigos do Miséra o Miséra já tá com 3.500 de dama e 1.200 de assistência tenho certeza que com isso aí ele já havia conseguido alcançar aí a terceira marca do tanque já tava jogando mais sossegado e agora ele vai aí tem ainda não tem a mobilidade do Cromwell mas tem sim uma mobilidade boa pra chegar nos inimigos antes do antes do o resto do próprio time né Fiery Fly ali presa fácil e S pode dar trabalho pra ele mas o Miséra ele vai cometer dois erros nessa partida o primeiro deles é o que ele faz dar esse run aí completamente desnecessário no Fiery Fly perdeu o tempo podia ter pulado direto no IS e a outra coisa que ele vai fazer de errado aqui ao meu ver que é porque ele já tava completamente relaxado é o que errar a track nesse IS que ele poderia muito bem ter traqueado aí deu esse tiro na bunda podia ter acertado a track deu esse outro tiro ali podia ter acertado a track e agora sim ele colocou damage ali no IS olha o tamanho da porrada e a partidinha vai chegando aqui ao final conforme o titio falou esse mês não sei como vai ser mas acompanha o titio no facebook que por lá a gente pode brincar falar ali todo santo dia vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido um grande abraço pra vocês e até mais pessoal